República da Guiné-Bissau Presidência da República O Presidente Decreto Presidencial nº 3, barra 2023 O Presidente da República Decreta, ouvindo o Governo Nos termos da linha Q Do artigo 68º Conjugado com o artigo 70º Ambos da Constituição da República da Guiné-Bissau O seguinte Artigo 1º É o Sr. Embaixador Hélder Jorge Vaz Gomes López Exonerado do cargo de Embaixador Extraordinário e pleno potenciário Da República da Guiné-Bissau Na República Portuguesa Para o qual havia sido nomeado Para o Decreto Presidencial nº 11, barra 2016 De 2 de Dezembro Artigo 2º O presente Decreto Presidencial Entra imediatamente em vigor Bissau Bissau 3 de Janeiro de 2023 Publique-se General de Exército Umarul Umarul Se soucambaló Tchau, tchau.